Essa aqui é a roupinha do Isaac. A mãe dele, a Catiane, procurou a nossa reportagem para relatar algo sério que viveu. O menino, o filho, tem apenas dois meses de vida e ele chegou para ser a maior alegria da família. E é, com certeza. Dando amor, dando carinho, dando força para essa família. Isso aqui já vem com uma história de superação enorme. Esse menino tem síndrome de Down e tem cardiopatia. Deixando claro, tem problemas no coraçãozinho. Isso é muito comum em crianças que têm síndrome de Down. Mas a questão não é essa. A questão envolve o atendimento recebido por essa família em uma unidade de atendimento aqui da cidade de Uberlândia. A mãe questiona a eficiência nesse atendimento. E alguns problemas que ocorreram nesse atendimento e até mesmo no deslocamento até uma unidade de saúde que fez com que seu filho passasse por uma situação terrível e que a família vivesse um momento de enorme angústia. eficiência foi questionado, dificuldade para conseguir a ambulância e isso tudo envolveu uma criança que precisou ser entubada para conseguir sobreviver. Um caso grave que foi registrado e a nossa equipe vai contar todos os detalhes dessa história e principalmente o desabafo dessa mãe. Você que é mãe, você que é mãe que está acompanhando o Balão Geral, sabe, sabe que a gente faz de tudo para um filho, né? Sabe, você que é pai, sabe que a gente entra gritando mesmo para conseguir o melhor atendimento para o nosso filho. Porque nós estamos falando da vida, daquele que chegou para transformar a nossa vida. A nossa repórter Carolina Barros foi até o bairro Montebron, aqui na cidade de Uberlândia, para contar essa história. Esta mãe está desesperada após ver o filho de dois meses de vida chorando de dor, sem parar, por mais de 11 horas e acabar entubado. Não era para o meu filho estar entubado. Ele estava, era um atendimento simples. E nisso daí, por causa dessas confusões que teve, o meu filho está entubado lá na medicina. O bebê começou a passar mal de manhã. Chegou a ser atendido na Uai Luizotti e teve alta. A Catiane mal sabia o que estava por vir. Ele estava com dor na barriga, aí nós chamamos a ambulância, a ambulância veio, nós levamos ele para o Uai Luizotti. Chegando lá, o médico medicou, falando que ele estava com cólica, aí passou o remédio para ele de cólica, aí nós retornamos para casa. Quando deu 6 horas da tarde, ele começou a dar febre e começou a se retorcer e dar. Aí, o pai do meu menino, nós ligamos para a ambulância, só que não tinha ambulância. Aí, ele falou, liga para o corpo de bombeiro. Aí, nós ligamos para o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro falou que não podia vir porque estava tendo muito acidente. Aí, nós retornamos de novo ligar para a ambulância. Aí, quando nós ligamos para a ambulância, aí o homem pegou e falou assim, ó, tem uma disponível, só que o motorista não sabe mexer com o oxigênio. Aí, o pai do meu menino pegou e falou assim, não, mas eu sei mexer, porque aqui, como ele usa em casa, é 24 horas, então nós sabemos o litro que ele toma. Aí, ele falou, não, nós não podemos mandar porque não pode, porque não tinha enfermeira para poder acompanhar dentro da ambulância. Por fim, os bombeiros chegaram e o bebê foi novamente para o Uai. Mas a mãe relata que, ao fazer a troca do oxigênio dos bombeiros para o da unidade de saúde, houve um problema. O corpo de bombeiro veio e levou ele para o Aido Luizotti. Chegando lá no Aido Luizotti, o enfermeiro trouxe a bala e colocou o meu menino engatado. Só que eu percebi que na bala não tinha oxigênio. Ele ficou uns 10 minutos sem oxigênio. Eu percebi porque o rostinho dele já estava ficando roxo. Nesse intervalo, eu avisei a enfermeira. Aí, eu peguei e falei assim, enfermeira, deixa eu te falar, não está tendo oxigênio na bala. Aí, a enfermeira pegou e falou assim, realmente não está tendo. Aí, pegou o meu menino, levou para uma salinha e colocou ele no oxigênio. E nesse daí, eu vi que ela estava aumentando o oxigênio. Aí, ela aumentou o oxigênio e começou a monitorar ele. E nesse aí, ele já estava já caindo já. Aí, ele pegou e voltou. Aí, o médico passou os antibióticos para ele estar tomando. Aí, nesse daí, ele estava calmo, ele estava dormindo. Aí, a enfermeira veio, começou a furar a veinha no bracinho, achar a veinha. E ele não achou e ele começou a chorar. Aí, ela veio de novo, não achou a veinha e ele começou a chorar. Aí, eu falei para a enfermeira, deixa eu te falar, deixa eu acalmar ele. Porque ele não pode ficar nervoso, porque ele tem o problema de coração. Cardiopata. Aí, ela pegou e falou assim, não mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Criança é assim mesmo. Aí, ela foi, pegou o pezinho dele e achou a veinha na veia. Só que daí, ela não tinha achado. E nesse daí, ela foi para tomar o soro. Aí, ela pensou que achou e foi aplicando aquele negócio para poder o remédio descer. E nesse daí, deu bolha. O meu filho foi desfalecendo nos braços da enfermeira. Somente cinco horas mais tarde, saiu a transferência para o Hospital de Clínicas da UFU. E nesse intervalo, aí, na hora que chegou, já estava a equipe de médico lá, me esperando. Aí, o corpo de bombeiro lá dentro falou, mãe, você sabe que é grave? Eles te falaram? Eu falei assim, não. Aí, eles pegou e falou assim, pois é, seu menino está grave. Aí, chegando lá na medicina, a médica falou que o caso dele era grave, que ia ter que entubar. Já era que hora da noite? Já eram as onze, meia-noite. Já eram as meia-noite. Já tinha passado? Já tinha passado muito tempo. Aqui é o quartinho do Isaac Souza Silvano. Bebezinho de apenas dois meses de vida, que nasceu dia 27 de janeiro, com o quadro de cardiopatia, ou seja, um probleminha no coração. E ele também tem síndrome de Down. Por isso, precisa de tratamento 24 horas por dia. Fica, inclusive, no oxigênio. E aqui, segundo a mãe, é o cantinho, o refúgio, onde ele deveria estar. Olha só o bercinho, as roupinhas, todo o materialzinho que ele usa no dia a dia. Ele deveria estar aqui, segundo ela, porque o quadro inicial era apenas de uma dor de barriga, algo simples, mas que foi evoluindo. Ele chegou a ter uma febre de 40 graus e meio, demonstrando que havia algo errado. Uma suspeita de infecção que foi confirmada, inclusive, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Mas, para essa mãe, o que piorou toda essa situação, já que ele precisa de oxigênio 24 horas por dia, foi aquele momento determinante ali que ele não recebeu o oxigênio. E uma série de, segundo ela, negligências, desde a falta de ambulâncias, enfim, que pioraram o quadro do pequeno. Agora, ele poderá fazer uma cirurgia corretiva desse problema no coração apenas após os seis meses de vida. Ele ainda é muito pequeno, muito frágil, então, ele precisa aguardar esse tempo. E a esperança dessa família, desses pais, é de que, após a cirurgia, ele não necessite mais de todos esses cuidados aqui. Porque a gente vê, ó, o cilindro de oxigênio, um materialzinho para colocar no nariz, sendo trocado com frequência, umidificador. Aqui também tem a máquina de oxigênio, que é ligada na eletricidade. É tudo muito bem preparado, tudo com todos os cuidados necessários para o Isaac ter uma vida de qualidade aqui, até ele poder fazer essa cirurgia. Mas a mãe relata essa série de erros. A falta de ambulância, que ficou jogando um para outro. Legrigência, por causa do oxigênio, porque eles não repararam e não observaram. Quem observou foi eu. Falta de atendimento rápido, quando ele estava começando a ficar roxo. Tudo isso que aconteceu. E eu pedindo ajuda e nem o médico. Só foi os médicos depois que o pai do meu menino entrou e fez barulho. Aí sim, eles resolveram levar ele pela sala. A mãe agora está mais calma, porque o filho está sendo bem atendido. Mas relata que toda aquela situação poderia ter sido evitada. E não deseja para ninguém o que passou. Eu estou falando para eles poderem ter mais amor com o ser humano, quando chega lá doente. Porque a gente procura um hospital, não é porque a gente está bom, é porque a gente está mal. Eu vou repetir exatamente a frase muito forte dessa mãe. Meu pedido é que eles tenham mais amor para o ser humano, quando a gente é atendido, porque nós não estamos bem. Forte, né? Sobre essa situação, deixa eu voltar a conversar com a nossa repórter Carolina Barros. Ela que teve essa oportunidade lá, conhecer o quartinho, de conversar com essa mãe. Para trazer o posicionamento por parte das nossas autoridades em relação a esse caso. Um caso sério, evidentemente, uma denúncia muito grave. E ela chega com todos os detalhes. Carol. Claro, Rafa, a gente ouviu o lado da mãe com todos os seus questionamentos, demonstrando ali todo o cuidado que ela tem com o bebezinho Isaac, de apenas dois meses de vida, vai completar três meses agora no fim do mês. E claro, a gente também foi atrás da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou o seguinte. De acordo com os relatórios da unidade, eles mostram que o atendimento ocorreu em conformidade com todos os padrões e protocolos preconizados para o caso, até a transferência para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Isso que, conforme a mãe, ocorreu por volta de 11 horas da noite, perto de meia-noite. Nós também entramos em contato com o Hospital de Clínicas da UFO para saber como está esse bebezinho depois que ele entrou alto. Inclusive, segundo a mãe, ele foi entubado quase que imediatamente, né? Foi medicado, foi atendido, depois foi entubado. Eles informaram que o paciente está internado na unidade, recebe todos os cuidados para a sua recuperação. Essas foram as notas de ambas as unidades de saúde que atenderam. Primeiramente, a Prefeitura de Uberlândia representando a UAI, Luizote, que é onde o bebezinho foi primeiro de manhã e depois à noite, e depois o Hospital de Clínicas da UFO. Agora, felizmente, o bebezinho está internado, está recebendo os devidos cuidados. A gente torce pela pronta recuperação dele, ele que é muito bem atendido em casa também. A gente esteve lá, eu e o Ismael Cristiano, pudemos perceber todo o amor que ele é cuidado, viu? Tudo muito limpinho, muito organizadinho, aquelas roupinhas. Então, a gente vê que realmente é um bebezinho que está sendo muito aguardado em casa pela mamãe. E a gente torce para que ele volte logo, Rafa. Logo, logo, se Deus quiser, ele vai estar lá. Logo, logo, se Deus quiser. E eu acho que é fundamental, depois de toda essa reportagem, depois de toda essa história, que todos que trabalham, evidentemente, no atendimento ao público, nas unidades de saúde, nas UAIs, a unidade de atendimento integrado, que parem, que pensem em relação ao cuidado que nós temos que ter com o ser humano. Simples assim. O cuidado que temos que ter com o ser humano. A gente vai continuar acompanhando de perto essa história. Grande abraço a essa mãe, grande abraço a toda essa família. Tchau.